Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom dia! Aqui é a Dianha. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer... Na verdade, esse vlog vai ser vários dias juntos, da gente passeando aqui no Chile. Eu vou considerar que hoje é o nosso primeiro dia, porque a gente chegou ontem tarde, então a gente não fez nada. A gente só foi no mercado do cartão recusado, a gente não conseguiu fazer nada. Então eu vou considerar que hoje é o primeiro dia e vocês vão me acompanhar. Hoje a gente tá fazendo um tour pela cidade. A gente não contratou guia, então a gente tá indo por conta própria, a gente não entende muito bem algumas coisas. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Então, bora me acompanhar. A gente pediu essa empanada, a gente achou que seria a final. Mas enfim, ficou decepcionada. Gente, não é empanada. Foi só um pão de aperitivo. Foi só um aperitivozinho. Agora sim, chegou a empanada aqui. E pedi também uma lasanha, que é bem grande. A gente foi em alguns pontos turísticos, né? Praça da Moeda, Praça das Armas, enfim. Sim, você tá gostando. É, nesse parque também. Mas a gente não tá com guia, né? Acaba que a gente não entende direito o que tá vendo, a história ali por trás. O meu guia foi ótimo no roteiro, mas ele não sabe nada de história. Mas foi bem legal. Tipo, tem umas paisagens bem bonitas, assim. Dá pra ver a cordilheira, que é muito linda. Sim. E, enfim, a gente vai ver o que a gente vai fazer à tarde ainda. Porque a gente tá sem roteiro pra agora à tarde. A gente tá tentando realocar algumas coisas, porque talvez sexta-feira chova. E era o dia que a gente ia pra uma vinícola. Então a gente não sabe como vai fazer, né? Se a gente vai perder esse dia. Enfim, o Vitor falou que aqui nunca chovia, que era difícil chover. Sim. Sexto e sábado tá com previsão de chuva. Sexta. Só sexta. Sábado tá com... Não, tá. Só sexta, então. Aí, vamos ver. Agora a gente já tá no hotel. São sete horas e dá pra ver que tá super claro aqui. Porque aqui demora pra escurecer, né? A gente ficou a tarde toda vendo um parque lá. A gente viu um parque. E também a gente passou num shopping. Que tinha várias lojas, tipo, Duticabana, Gucci. Enfim, sonhei horrores. E agora a gente tá aqui. A gente vai se arrumar e a gente vai comer uma comida típica daqui. Que eu tô muito ansiosa. Que é um cachorro quente. Gente, faz muito tempo que eu não como salsicha. Não sei se meu corpo vai aceitá-la bem. Mas é um cachorro quente que vai avocado em cima. Porque aqui eles comem muito avocado. Então, não sei. Vamos ver como é que é. Eu tô... Não sei. Cachorro quente não é uma coisa, assim, muito glamurosa, né? Muito tipo, ai, meu Deus do cachorro quente. Mas tô ansiosa pra experimentar. E aqui o tempo é muito doido. Tipo, de manhã é muito frio. Hoje de manhã eu acho que tava 9 graus, 10 graus. É... Tipo, a tarde muito calor. Muito calor mesmo. Tanto que o Vitor se queimou. Ele tá todo vermelho. Aqui a gente teve que comprar protetor pra ele passar. Ele tá todo vermelho, queimado de sol. E, tipo, agora que a gente tá indo jantar, que é 8 horas, tá muito frio de novo. Então, cara, é impossível tu sair de casa com uma roupa. E tu ficar com ela o dia todo, sabe? Que tu vai ter que trocar. Porque daí... Da manhã tá frio. À tarde tá muito calor. Tu fica suado. E aí a noite frio de novo. E a gente... Eu tô com outra roupa. Eu nem tinha mostrado minha roupa pra vocês, né? Mas... A gente vai jantar. E a gente caminhou tanto hoje. Que o único calçado possível é uma Havaianas. Gente, meu pé, ele tá, assim, moído. Então, eu vou jantar assim. De Havaianas. A gente pegou esse pra dividir. É bem grande. Gente, tô nervosa. Mas, assim, não sei. Parece que tá bom. Já voltamos. E... A gente dividiu aquele lá, né? Que era bem grande. Mas o Vitor ainda ficou com fome. Daí ele pegou uma empanada. Que a gente comeu no almoço também. Mas, às vezes, ele pegou de carne. E amanhã a gente tem um passeio super cedo. Tipo, 5 ou 6 da manhã. E daí o hotel falou que quando a gente tem passeio cedo, assim... A gente pode avisar eles pra eles prepararem, tipo, um lanche, sabe? E a gente foi ali avisar. E, caramba, eu e o Vitor, a gente não entendia nada que ele falou. E ao invés de a gente falar, tipo, repete e tal. A gente só ficou, tipo, sim, sim. E daí agora a gente não sabe se a gente vai ter um lanche ou não. Gente, eu sou muito envergonhada. Eu acho que dá pra ver. Mas, enfim, eu sou muito envergonhada. Então, eu iria deixar passar. O Vitor deixou também. E agora a gente não sabe se a gente tem café da manhã. Bom dia, gente. Hoje é o nosso segundo dia aqui no Chile. Ontem o moço da recepção não entendeu que a gente queria café da manhã mesmo. Mas eu acho que antes de ir pro passeio a gente vai acabar passando num lugar pra tomar café. Bom dia. E... São 5 horas da manhã. A gente vai sair 5 e meia. Então, vem acompanhar. A gente tá indo encontrar agora nossa turma. E eu acho que a gente não tá entendendo o frio que vai ser lá. Mas, vou mostrar as cenas dos próximos capítulos. Chegou a nossa van. Uhul! Gente, aqui tem esse negócio que é super típico daqui. Que é um negócio de pêssego. Mas dizem que é bem doce. Eu não tenho coragem de provar. Gente, vocês tão vendo aquele buraco ali? O nome dele é... É salto do soldado? Salto do soldado. Porque dizem que há muito tempo atrás teve uma guerra entre o Chile e europeus. E só sobrou um chileno. E daí, pra ele conseguir sobreviver, ele pulou de um lado pro outro. Hoje em dia tem 9 metros de distância entre um e outro. Mas antes tinha 3 e pouco. Aí ele conseguiu pular. E pedi ajuda pros argentinos. Pros argentinos. É uma lenda, né? Enxer. E isso aqui é um memorial. Porque caiu gente lá embaixo já. E daí, ali tem um memorial dessas pessoas que caíram nesse buraco. E a gente tá dando uma caminhada também. Porque aqui a altitude começa a aumentar, né? Aqui onde a gente tá tem 1.300 de altitude. Mas a gente vai subir mais ainda. E até 3.000. E daí, como a gente não tá acostumado, né? A gente tem que ir andando e respirando. Pra não chegar lá e dar um treco. Gente, essa aqui é a estrada dos Caracóis. É uma estrada conhecida por ser linda, né? E super perigosa. Porque ela tem muitas curvas. No total tem 29 curvas. E ela não tem barreira ali, tá vendo? Tipo, pra te, sei lá, se tu bater o carro, te segurar. Passa muito caminhão aqui também. Mas é muito lindo. Pelo que o guia falou, o Chile, ele é meio que em cima, assim, de placas tectônicas, né? Então todos os dias tem tremores aqui. Mas é numa escala menor, então não dá pra sentir. E tudo foi construído anti-terremoto, né? Então os prédios, eles têm pêndulos, assim, pra quando tem terremoto, aguentar e tal. E não derrubar tudo. E por ser construído em cima de placas tectônicas também, todos os anos a cordilheira dos Andes, ela aumenta de tamanho, sabe? Até 7 centímetros por ano, pelo que ele falou. E, cara, é loucura pensar que a cordilheira tava debaixo do mar, né? Tava debaixo do mar. E ela subiu tudo isso. Gente, é muito linda, sério. A gente tá na Lagoa del Inca e, gente, é muito linda, sério. Ontem o Vitor tomou um torrão e hoje já tamo aqui passando protetor. Eu e o Vitor, a gente achou neve perto da gente, cara. Eu sempre quis ver a neve. Só que como não tá muito frio, é tipo... Mas como não tá muito frio, é tipo um gelo. Que legal. É, pode ser que seja assim, a gente não sabe. Gente, esse aqui é um hotel bem famoso aqui do Chile. Que é muito lindo, né? E fica, tipo, a Lagoa ali, ó. E quando tem, tipo, eventos de esporte, né? Competição, enfim. As pessoas que vêm praticar ficam nele. Eu esqueci de filmar. Desculpem a bogueira. Mas a gente... Depois teve um piquenique bem legal. Que teve vinho, teve frio. Um morango. Que, cara, eu nunca comi um morango tão doce. Nossa, top, tá, gente? A gente quer até comprar no mercado, sabe? Porque é muito doce. Sim. E agora a gente tá indo em direção ao teleférico. E agora a gente tá num bairro muito lindo. A gente ficou no centro, né? No centro de Santiago. E, gente, centro é centro, né? Tipo, tu vai no centro de São Paulo, é de um jeito. Se tu vai ao Faville, já é outro, né? Então a gente ficou no centro de Santiago, que não é muito bonito. Mas tem muitos pontos turísticos. E daí agora a gente tá num bairro muito lindo. Ontem também a gente foi num bairro lindo. E a gente vai pegar o teleférico. A gente sobe de teleférico. Desce de furicular, que é um carrinho assim. E aí a gente vai jantar. Tem um bairro ali... Um bairro não. Tem o Parque Bela Vista. Que é bem conhecido pelos restaurantes que tem. E a gente vai comer ali. Porque até agora a gente não comeu uma comida, assim, boa, sabe? Tô falando mal daquele negócio, aquele cachorro quente, né? Mas vocês entenderam. Tipo, a gente não comeu um prato ainda. Tipo, tem o ceviche, que é muito famoso aqui. Foi mais um lanche, na verdade, né? Foi que eu tô empanada. Isso. A gente comeu uma lasanha ontem. Ah, a lasanha tava gostosa. Mas não é mais o local, né? Então, hoje a gente vai querer comer num restaurante. E eu mostro pra vocês. E lá no piquenique tinha lhamas. E aí... Que eu esqueci de fumar também. Bacana. E aí pra te chamar elas, se tu conseguir bater uma selfie, tu pode botar um mirtilo aqui na tua mão. E fazer assim. Que daí ela vem e come. E, tipo, tem quatro tipos... Não é de lhama, né? A lhama é um desses tipos. Mas... Como é que eu vou falar? Calma, gente. Vou botar minha cabeça. Ó, pra gente diferenciar uma lhama de uma alpaca, é assim, ó. A lhama, a cabeça... O nariz dela é pontudo. E as orelhas são... Retas. E a alpaca... Gente, que eu já falei. É o contrário. É, tipo, a cabeça é mais redondinha. E as orelhinhas escurradinhas. Tipo de coelha. É. Então agora vocês já sabem diferenciar uma lhama de uma alpaca. E uma lhama é maior. E a lhama é maior. E o cabelo dela é mais... São... Esgradalhado, sabe? Parece um dread, o cara falou. É. Mas se tu cuidar bem dela, daí elas vão ficar parecidas. Aí dá pra ver por aí essas diferenças de... Gente, gente... A CIDADE NO BRASIL A gente veio aqui num lugar que é o Pátio Bela Vista Que é um lugar que tem vários restaurantes, bares e tal E a gente veio provar uma das bebidas típicas que é o pisco Que o pisco é como se fosse a caipirinha lá do Brasil Só que a nossa vodka é feita com a cana de açúcar E aqui é como se a vodka, a bebida alcoólica, fosse feita com a uva Eu achei que lembra uma maçã verde, não sei E o Vitor achou que lembra uma caipirinha de Velho Barreiro Uma caipirinha de limão de Velho Barreiro Tipo, são coisas bem diferentes, né? Sim Eu não sei se eu gostaria bem forte Eu achei bem forte Agora é mais ou menos umas 9 horas A gente já jantou, mas eu esqueci de filmar os pratos Mas, gente, eu sou meio chata assim pra comida, sabe? Eu gosto tipo do básico, assim, arroz, feijão, farof carne E aqui as coisas são meio diferentes Daí eu não peguei nenhuma comida típica hoje O Vitor pegou um prato lá Eu esqueci o nome E eu peguei, tipo, peixe, sabe? Salmão Não tava tão bom, assim Porque aqueles não tem costume de comer a comida muito salgada Sabe? Tipo, é meio sem sal Aí tava um salmão meio insolso, assim Mas tava bem servido, tipo, tinha muita comida Eu quase não consegui comer tudo E olha que eu subo de boca E agora a gente tá no hotel Agora a gente vai descansar, provavelmente Porque amanhã a gente tem um passeio na vinícola Então, né? Eu tô muito ansiosa Hoje a gente tomou vinho no piquenique Mas, gente, eu não sou muito do vinho Eu não gosto, eu tento gostar E eu gosto do que é mais doce, né? Tipo, não tão travado, assim, na língua E é que eles têm o costume de comer De tomar vinho... Não é gelado, sabe? A temperatura é normal E daí parece que pega mais gosto do álcool ainda Aí tô me adaptando Mas vamos ver como que vai ser lá na vinícola Que vão ter vários tipos de vinho e tal Vou mostrar pra vocês Oi Estamos no terceiro dia Eu acho Aqui em Santiago E tá chovendo Chovendo muito Eu tive já problema com o meu chip Daí eu tive que ir lá na operadora ver o que que era Que do nada saiu o sinal do chip Tava sem internet E, gente, resolver coisa de celular Né? Tipo, operadora e tal Já é complicado Agora vocês imaginem Em espanhol Não é tão fácil quanto parece Eu já troquei de roupa Várias vezes Eu tava com uma roupa mais Tipo, eu tava com uma camisa Só por cima Mas como tá chovendo Tá frio a máximo Hoje é 16 graus Aí Eu não tô gostando da minha roupa Eu já troquei várias vezes Mas, enfim Hoje é dia de vinícola Eu não sei como vai ser Porque tá chovendo, né? A gente ligou pra lá Pra ver se a chuva atrapalharia o passeio Gente, foi muito engraçado Porque o Victor foi falar com a mulher, né? E, véi Ele começou a misturar Tipo, português Espanhol Inglês Inglês Ele começou a meter um thank you E a... Cara, eu ri muito Sério Que mal, né? Porque eu não conseguiria falar E eu tava rindo dele Que tava tentando Mas foi muito engraçado E... Então vamos ver como que vai ser lá, né? Com chuva A mulher falou que não tinha problema Que daria pra manter normalmente Então Vamos ver Troquei de novo Eu coloquei um colete E esse casaco Que eu só uso ele, né? É que eu só trouxe Ele e aquele rosa Então Vocês vão ver muito ele por aí Agora eu e o Victor A gente pegou Hambúrguer Gente, no final dessa Dessa viagem Nem Deus explica Nosso corpo Mas a gente vai comer agora Porque daí a gente vai na vinícola E é bom a gente tá com o estômago forrado Pra quando vim bater A gente não ficar Muito louco Eu já tô toda Esgandalhada Com meu cabelo Coisa Mas gente, a gente foi lá na vinícola A gente gostou Ele contou um pouco Sobre a história de lá, né? E a gente teve três degustações De três linhas diferentes Mas tava chovendo Quando a gente chegou Então A gente perdeu algumas partes, sabe? Que ele falou que ele mostrou tudo Mas a gente sabe que não Mas Foi bem legal E agora a gente tá aqui Na frente de uma Confeitaria E a gente vai comer Uma torta Agora a gente tá Num restaurante peruano A gente pediu dois pratos O meu já tá desconstruído O do Victor também Mas a gente veio Muita comida Muita comida mesmo A gente veio tanta comida Tipo, é um prato Com tanta comida Que a gente Chamou o garçom E a gente perguntou, sabe? Tipo, esse prato aqui Que cada um pediu É pra duas pessoas? Porque, véi Era muito comida Mais um dia E mais um café da manhã O Victor sempre pega Cereal Pão É muito bom esse pão aqui Eu também sempre pego pão E aqui eles têm muito muffin E, véi É muito bom esse muffin Esse daqui acho que é de Fucas vermelhas, sabe? É muito bom E um cafezinho Hoje já é sábado aqui E hoje a gente vai pra outra vinícola A gente vai pra vinícola 1 do Raga E, gente, ontem Pra chegar na vinícola Conte e Toro Não foi fácil A gente viu uns vídeos no YouTube Falando que era tranquilo Chegar de metrô E depois pegava um ônibus lá Que te deixava na porta Mas, gente A gente pegou Foram dois ou três metrôs? A gente pegou dois metrôs Chovendo, tá? Estava chovendo Dois metrôs Depois a gente pegou um ônibus Depois a gente tinha que Andar Um pedaço lá A gente tentou Chamar Uber A gente não conseguiu O Uber aqui Ele não é legalizado Eles usam bastante Mas nenhum Aplicativo assim É legalizado Usam o Uber E o Carbify Só táxi Que eles usam aqui Que pode, né? Que usam só o táxi Que pode Só que eles dão muito golpe Então a gente não usa táxi Porque a gente não quer ser Golpeado E daí a gente não achava Uber E a gente foi caminhando E vai Tipo Chovendo, sabe? O meu tênis ficou Cheio de areia Eu fiquei irritada Porque, poxa Eu queria chegar Ajeitada lá, né? E eu cheguei tipo Molhada Minha calça suja De De cair chuva E sei lá Tava com aquelas calças Que são bem compridas Dei o tênis sujo Enfim Aí hoje A gente tá querendo Se aventurar de novo Com o metrô Será que a gente tá sendo usado? Acho que sim Eu tô tendo um problema sério Que o meu celular Tá com a memória cheia E tipo Eu tô gravando um vídeo E daí ele vai lá Armazenamento cheio E o que mais tá usando O meu armazenamento É WhatsApp E o mais de todos É a minha conversa Com o Victor Que ele não quer deixar Eu apagar Nossas mídias Porque tem quase 500 megas Usando ali De coisa que a gente tem Desde janeiro De 2020 E ele não quer deixar Eu apagar Porque ele Porque ele tá Apegado As coisas Sendo que ele vai ter No seu ordem E daí Você vai apagar O meu Tem que apagar Todo mundo Ele quer que eu Desinstale O WhatsApp E instale de novo Só que eu vou perder Muita coisa importante Tipo Eu trabalho com meu celular Daí eu vou perder A conversa do meu trabalho E daí Agora eu tô Sem memória Ele prefere Me dar um celular Do que apagar Com esse dot Agora eu tô me arrumando E A minha pele Tá estranha Ela tá muito seca A tua também Tá lá seca Vi Tá E Eu chego a tá com O meu pescoço Chega a tá seco Descamando Então vai dar pra ver Mas tá aqui No meio da minha sobrancelha Também Eu acho que aqui O tempo É seco O nosso nariz Também tá ruim Tipo Tem face Infungante Sabe Olha Dá pra ver Que meu pescoço Tá bem E a gente tá decidindo O que a gente vai fazer agora Aqui Pelo que o Vitor tava vendo Tem alguns lugares Que vale a pena Comprar maquiagem E daí a gente vai aproveitar Pra ir lá agora Porque Depois a gente vai pra vinícola E lá tem horário Então a gente não pode perder E a gente ainda tem que almoçar E tal Então A gente tá se organizando Pra isso Eu quero ver se eu acho Umas maquiagens Que aqui tem tipo Outlet Sabe De marcas Conhecidas Lancome Mac Clinique Então Vou ver E agora Uma conversa Com os meus seguimores Cara Eu sempre achei Que produzir conteúdo Na internet Era fácil Tipo Eu pensava Cara É tu fazer as coisas Que tu já faz No teu dia a dia E tu lembrar de gravar Mas gente Não é tão fácil assim Sabe Tem que ter Todo o planejamento Por trás Tipo Cara Às vezes eu quero gravar Eu tô gravando Pro YouTube E pro Instagram E tipo O formato De tu gravar É diferente Aqui no YouTube Tu grava com o seu ar Deitado E no Instagram Com o seu ar em pé Pelo menos Eu acredito que seja assim Eu não sei se tem Um jeito mais fácil De tu usar o mesmo vídeo Pros dois lugares Mas de qualquer forma Acho que não faz sentido Eu gravar o mesmo vídeo E colocar nos dois lugares Tipo O legal é Tu ter dois tipos De conteúdo diferente E só pra dizer Que tipo Não é tão fácil Quanto parece Tem que ter todo um planejamento Uma organização Por trás Demanda tempo Né Então Tipo Demanda tempo De tu gravar De tu pegar Partes importantes Né Não é tipo Tu simplesmente Gravar qualquer coisa Tem que gravar Algo que faça sentido Tem todo o trabalho De editar E tal E o YouTube Em particular É um grande desafio Pra mim Sabe Tipo É algo que eu saio Muito da minha zona De conforto Claro que agora Agora eu tô gravando vlogs Né Mas geralmente O meu conteúdo No YouTube É É dicas de nutrição Mesmo Né Conteúdo Mesmo Tipo Ah Whey Diferença de whey Suplementos Enfim E cara Exige muito trabalho Né Tem todo um trabalho Por trás Que às vezes a gente Nem imagina E Só pra falar isso Mas Que eu achei Que era mais fácil Não Mas falando sério É porque eu realmente Achei que era mais fácil E Tipo Eu tô feliz De eu tá me superando Sabe De eu tá Conseguindo Manter isso Porque eu coloquei Que eu faria Um vídeo por semana Né Todo domingo Às 7 horas E tô feliz Por eu tá Conseguindo Cumprir isso E mais do que tudo Por eu tá gostando De fazer isso Eu tô saindo Da minha zona de conforto Porque Cara Eu sou uma pessoa Que Eu tô trabalhando Muito isso Né Mas eu já fui Muito mais insegura Sabe Insegura De De tipo De Cara Eu sei as coisas Mas eu sou insegura Em dizer que Não Eu realmente sei Sabe Tipo Do meu potencial Enfim E Ver que eu tô conseguindo Manter isso E tal Tipo Tá sendo muito legal E eu sei que Depois No futuro Vai ser muito bom Também pra ver Toda a minha evolução Né Tipo Desde o primeiro vídeo Assim Falando toda Acanhada Até agora Muito feliz Insegura Pra Pra Ensinar outras pessoas Pra transmitir Esse conhecimento Que eu tenho Sabe Então eu tenho Muita insegurança E também Eu tenho uma crença Na minha cabeça Que eu Tipo Tento todo dia Quebrar ela Que é Que eu sou uma pessoa Que não aprendo Com facilidade Então Se tu é Se tu é meu amigo Provavelmente Tu já deve Ter ouvido Falar Que eu Eu não sou Que eu não me considero Inteligente Eu me considero Estudiosa Entendeu Eu sei as coisas Que eu sei Porque eu estudo Não porque eu sou Inteligente E eu quero cada vez Mais quebrar isso Né Porque Sim eu sou inteligente Eu sou estudiosa Também Mas Eu sei que Tipo Ter isso na minha cabeça Só me atrapalha Né Tipo Eu ficar com essas crenças Negativas Então Tô muito feliz Com o YouTube Só pra dizer isso mesmo Estamos na Outra vinícola Né Que a gente vai visitar Durante a nossa Cidadinha aqui em Santiago A de hoje É a Undurraga Acho que eu já tinha falado Né Mas Foi mais de boa Chegar Porque a gente pegou Metrô E depois Fiz um Uber E Cara Foi bem longe Que a gente pegou Um metrô Que foi De uma linha Até o final De outra linha E o Uber Deu tipo Uns 40 60 Minutos 60 reais A galera já sabe Mais ou menos Tá Não sei quantos minutos E A gente finalmente chegou Aqui tá meio nublado Mas é bem bonito o lugar Vou filmando tudo E nas duas vinícolas que a gente foi Eles deram a taça Que a gente fez a degustação De presente Então antes Eu e o Victor A gente tinha duas taças Que os nossos amigos Nico e Heloísa Deram pra gente E agora a gente tava com uma coleção de taças Que a gente foi em muitas micros Brincadeira Eu fomos só em duas Mas aí cada um ganhou uma Já ajudou na coleção Eu também tô te errada Victor sai embriagado E estamos em mais um dia aqui no Chile Eu vou considerar que hoje vai ser o nosso último dia Porque o vídeo no YouTube vai sair hoje à noite E amanhã Que é a segunda A gente O nosso voo já é perto do meio dia Então Não vai conseguir gravar muita coisa Hoje o dia tá chovendo de novo Gente, muito azar Porque Acho que já tinha comentado com vocês Que não é comum chover aqui no Chile Aqui é muito seco e tal E a gente veio numa semana Que a gente pegou chuva duas vezes Então não é nem um pouco comum Mas a gente já tinha comprado um guarda-chuva A gente tá andando com ele E hoje a gente veio No Sky Costanera Que é o prédio mais alto aqui do Chile Que tem 300 metros Ou 300 andares Acho que é 300 metros Só que como tá chovendo Tempo que tá nublado E tipo Lá de cima, né Que é o ponto mais alto do prédio Onde tu consegue ter uma visão 360 graus De Santiago Tá com muita neblina Então acho que a gente Nem vai conseguir ver a vista Mas independente Esse prédio Ele é um shopping também, sabe Então a gente vai dar uma voltinha aqui E depois a gente vai Num restaurante bem conhecido Bem famoso assim Pelas comidas e tal Que é o Mestiço Ou Mestiço Não sei, gente Mas eu vou mostrando pra vocês Depois de ter almoçado Eu esqueci de filmar o prato pra vocês Mas eu peguei um risoto De frutos do mar E o Victor Um macarrão carbonara truflado Que tava muito bom Depois disso a gente voltou pro shopping Então a gente fez algumas compras Maquiagem Vale super a pena aqui Tem aquela marca Maybelline Ou Maybelline Não sei como é que fala Que no Brasil É uma marca mais topzinha E aqui é uma marca super popular Bem barata e tal Comprei algumas coisas O Victor também comprou roupa Numa loja aqui Que vale super a pena Uma calça de afetaria E essa foi a nossa viagem Eu adorei o Chile Foi a nossa primeira viagem Minha e do Victor juntos Assim tipo Programada Organizada e tal Só nós dois Então foi muito legal Foi muito gostosa O tempo aqui Não favoreceu a gente Mas mesmo assim Deu pra aproveitar super As comidas típicas Eu não gostei muito Tanto que eu nem pedi Assim nos restaurantes Né Umas coisas meio diferentes Que Não sei Não faz nenhum tipo Mas enfim Foi muito legal essa viagem Foi muito bom compartilhar Com vocês também Foi a primeira vez que eu fiz isso Espero que vocês tenham gostado E aguardo vocês no próximo vídeo Beijo Obrigada por assistirem até aqui Tchau 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 Tchau